Começou a me perturbar, né, eu pensei, pô, não tá certo isso, deve ter um outro jeito, né, do cavalo aprender. E aí eu comecei a lidar com esse cavalo escondido, né, tipo, escondido que eu falo é longe das pessoas que eram mais experientes, teoricamente, do que eu. Eu fiquei sem saber pra onde começar e comecei tudo errado, já lacei, já derrubei, judiei, dei castigo e foi muita coisa errada. Porque no começo muita gente desacreditava da gente, falava que a gente não ia conseguir, ainda mais eu, porque eu ia ser só uma menina e uma adolescente de 14 anos, porque eu ia ter tão pouca idade assim. E aí achavam que a gente não ia conseguir, falavam pra gente, não, isso é bobeira, nunca vocês vão conseguir isso, ainda mais online assim. O cavalo não queria ir, eu cortei ele no couro, pronto, me jogou no chão e fui pro pronto-socorro. Eu tinha que manter a regia sempre em cima do pescoço, e eu falava, não, tu é, você tem que andar aqui. Minha, eu tava andando com a regia, foi em cima das orelhas dessa bicha, já quase jogando pra cabeça. Então isso não pode ser certo, passear assim com o cavalo, eu doia, era uma coisa muito estranha, eu falei, não. E essas pessoas pensavam, assim como você mesmo, por qual o motivo que não conseguia ter um animal bom pra lida, bom pra passeio. Mas aproveitaram a oportunidade e se comprometeram, fizeram o que tinha que ser feito, pra poder transformar o seu cavalo. Eu lembro que nas primeiras aulas, o cara, foi incrível, eu levei aquele cavalo pro redondel, eu montei aquele cavalo, e ele reagiu, quando eu fiz a coisa do jeito certo, como o Marquinhos ensinou no curso, meu Deus, deslanchou, em menos de uma semana eu tava montando o cavalo, o cavalo não tava mais me guinando, não tava mais fazendo nada daquilo, se jogando, nem... E pra mim foi muito realizador conseguir isso, eu não posso dizer sozinha, porque eu tive o seu sucesso, mas na prática eu estava sozinha, só eu e o cavalo, não tinha outra pessoa, né. Então é muito realizador pra mim, assim, poder experimentar isso, né. Olha aí, coisa maravilhosa, né. Eu tava bem no comecinho, não tinha nem 30 dias de treinamento, não. Eu nunca imaginei que eu conseguiria fazer uma mula dessa, pra uma mulher andar, pra uma criança de 10 anos, uma criança que não sabe nem pegar na rédea, e basta você... A gente queria um elo muito forte, como eu não sei se é elo, mas... Pô, depois eu vou jogar com um elo. Mas é um elo muito forte com o animal, ele te entende mesmo, e nessas técnicas que o Marquinhos faz, a gente consegue conversar com eles, né, entrar na cabeça, realmente, como o Marquinhos sempre fala do cavalo, né. E olha aí, ó, ela tá com certeza, com certeza. Agora eu sei o que fazer, né, e o porquê, né, Marquinhos? Hoje eu não sei quando punir e porquê, na verdade eu nunca puni na cabeça cigana, só tá se entendendo e fazendo, eu vou ir pro caminho certo, não precisa ficar punindo ela, né. Mas hoje a gente sabe o porquê que eu tô fazendo aquilo, como que eu vou parar, se ela sair correndo, se ela sair com uma louca, não é que nem antes, ela queria empinar, depois se pra trás ela não pudeu, mas empinar ela empinava muito, certo. E hoje falam tudo isso. Na verdade é fácil hoje, com o conhecimento, mas era muito difícil. De nada, eu quero um cavalo que eu ia ter que comprar ainda, que eu não tinha, que eu ia ter que procurar um cavalo mais velho, que já soubesse tudo. Hoje, hoje eu vejo que o meu cavalo, o meu cavalo já tá, como se diz, transformou meu problema em uma coisa agradável, né. super prazerosa. E hoje, se não fosse o Marquinhos, já não tinha cavalo que mais não. Nossa, foi uma tentação muito boa, foi uma tentação de orgulho de mim mesmo, por falar, nossa, olha, eu consegui o resultado que eu tive, nossa, olha, todo o meu esforço tá valendo a pena. Porque eu nunca imaginei que um dia eu ia estar andando assim. Pra mim, o que eu imaginava de resultado que eu ia ter no curso, era que eu ia ter uma égua calma, uma égua tranquila, mas não que eu ia conseguir andar nela assim, só com a cordinha e até mesmo sem a cordinha, né. Um dia eu ainda vou aparecer na live do Marquinhos, um dia eu vou fazer uma live com ele, um dia ele vai mostrar meus vídeos, mas eu não esperava que ia ser tão rápido. E aí hoje, ver tudo acontecendo, pra mim é muito gratificante. E ver que eu tô tendo referência pra muitas pessoas, talvez muitas mulheres, que talvez não veem mulheres no campo, falam, não, eu não vou conseguir, quase não tem mulher nisso, como que eu não tenho referência. Naquela época, a Maju foi uma referência pra mim também. Porque eu vi ela, e aí eu falei, não, vou fazer sim, eu também consigo. E ver que hoje eu tô tendo referência pra pessoas, e talvez até pessoas mais novas, foi muito boa, e é muito bom. Independente da sua idade, do seu medo, do seu cavalo, da sua disciplina, pra você ter um cavalo bom pra lida, bom pra passeio, você só precisa de uma coisa, um método de resultado. E aí